Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, fazer amor com ela E na boca da minha mulher, sei que eu não rolo nada Hoje vai rolar briga, quando chega lá em casa E na boca da minha mulher, sei que eu não rolo nada Hoje vai rolar briga, quando chega lá em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, ela me chama de beijinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela André Cedes, o moral de Ibi Coara Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, eu sei que eu não rolo nada Hoje vai rolar briga, quando chega lá em casa E na boca da minha mulher, eu sei que eu não rolo nada Hoje vai rolar briga, quando chega lá em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, ela me chama de beijinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Milton Moreno Alguém me falou Você já tem um outro amor Mas eu não acreditei Me dê um só que um aperto no coração Nem te explicar eu sei Alguém me falou E você já tem um outro amor Mara que não seja verdade Me dê um só que um aperto no coração Que tamanha crueldade Se for verdade Se for verdade o que vieram me dizer Eva, eu vou me enlouquecer Não faça isso comigo Eva, fique sem chão Não machuque meu coração Eva Seu amor é meu, não nega Se for partia, então me leva Não dá pra viver assim Eva Eva Seu amor é meu, não nega Se for partia, então me leva Não dá pra viver assim Eva André Cedes O Moral de Ibi Coara Alguém me falou Que você já tem um outro amor Mas eu não acreditei Me dê um só que um aperto no coração Nem te explicar eu sei Alguém me falou Que você já tem um outro amor Mara que não seja verdade Me dê um só que um aperto no coração Que tamanha crueldade Se for verdade o que vieram me dizer Eva, eu vou me enlouquecer Não faça isso comigo Eva, fique sem chão Não machuque meu coração Eva Seu amor é meu, não nega Se for partia, então me leva Não dá pra viver assim Eva Eva Seu amor é meu, não nega Se for partia, então me leva Não dá pra viver assim Eva Que banana Uh, 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 uh Mila do Moreno, ao vivo, volume 3 Perdi você sem saber porquê, foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diga onde que eu errei, se eu falei baixinho que te amei, foi complicado Perdi você sem saber porquê, foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diga onde que eu errei, se eu falei baixinho que te amei, foi complicado Oh, baby I love you, como eu te amo Oh, baby I love you, como eu te amo Oh, baby I love you, como eu te amo Oh, baby I love you, como eu te amo André Cedês, o moral de Ibi Coara Perdi você sem saber porquê, foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diga onde que eu errei, se eu falei baixinho que te amei, foi complicado Perdi você sem saber porquê, foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diga onde que eu errei, se eu falei baixinho que te amei, foi complicado Oh, baby I love you, como eu te amo Oh, baby I love you, como eu te amo Oh, baby I love you, como eu te amo Oh, baby I love you, como eu te amo Ei galera, meu tomoreno chegou Ei galera, meu tomoreno chegou Trazendo a pisadinha só falando de amor Ei galera, meu tomoreno chegou Trazendo a pisadinha só falando de amor Ei, a nova dança que você vai aprender Meu tomoreno ensinar e você vai ter que fazer Ei, a nova dança que você vai aprender Meu tomoreno ensinar e você vai ter que fazer Assim, assim, assim ó Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia André Cedes, o moral de Ibi Coara Milton Moreno, ao vivo, 4, 1 e 3 Peça da minha autoria Ei galera, meu tomoreno chegou Ei galera, meu tomoreno chegou Ei galera, meu tomoreno chegou Trazendo a pisadinha só falando de amor Ei galera, meu tomoreno chegou Ei galera, meu tomoreno chegou Ei galera, meu tomoreno chegou Trazendo a pisadinha só falando de amor É a nova dança que você vai aprender Meu tomoreno ensinar e você vai ter que fazer É a nova dança que você vai aprender Meu tomoreno ensinar e você vai ter que fazer Assim, assim ó Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, 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 dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Meu tomoreno ensinar e você vai ter que fazer Oi, ei, ei, dá bom dia Oi, eu tom de boa moça e quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão A longa sombra e traga um uísque e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Oi, eu tom de boa moça e quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão A longa sombra e traga um uísque e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Quantas piriguete, tantas patricinhas Eu hoje vou me divertir Que festa boa, já tô no clima Eu vou botar pra sacudir Quantas piriguete, tantas patricinhas Eu vou botar pra sacudir Que festa boa, já tô no clima Eu vou botar pra sacudir Quebra que quebra que quebra quebra Vai quebrando até o chão Balançando o porpozão Quebra que quebra que quebra quebra Vai quebrando até em cima Balançando a bundinha Quebra que quebra que quebra Vai quebrando até o chão Balançando o porpozão Quebra que quebra que quebra Vai quebrando até em cima Balançando a bundinha Hoje eu tô de boa Vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no porrozão Alô, garçom, me traga um uísque e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Hoje eu tô de boa Vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no porrozão Alô, garçom, me traga um uísque e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Quantas piriguetes, tantas patricinhas Eu hoje vou me divertir Que festa boa, já tô no clima Eu vou botar pra sacudir Quantas piriguetes, tantas patricinhas Eu hoje vou me divertir Que festa boa, já tô no clima Eu vou botar pra sacudir Quebra, 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 quebra Vai quebrando até o chão Balançando o pupuzão Quebra, 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 quebra Vai quebrando até em cima Balançando a bundinha Quebra, 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 quebra Vai quebrando até o chão Balançando o pupuzão Quebra, 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 quebra Vai quebrando até em cima Balançando a bundinha André Cedês, o moral de Ibi Coara Milton Moreno, avivou, vamos três Joga a mozinha pra cima Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou te dar só o amor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou te dar só o amor Ei, grande casada, cheirosa, na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou salteiro e mais nada Quem comanda essa parada Tô todinho pra te ver, é, é, é Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou te dar só o amor Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou te dar só o amor André Cedês, o moral de Ibi Coara Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou te dar só o amor Vou te dar só o amor Chegando em casa, tá, cheirosa, na cama de camisola Quem comanda é você, é, 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 é Eu sou salteiro e mais nada Quem comanda essa parada Tô todinho pra te ver, é, 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 é Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Oh, vou te dar só o amor Fala pro papai o que você quer, é, 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 amor Oh, vou te dar só o amor Meu demora, ao vivo, volume 3 Dei um perdido na minha mina, ela não pode nem saber Eu desliguei o celular, pra minha casa não cair Comprei uma roupa nova, e um perfume importado Escondi a bebida, no porta-mala do meu carro Era tudo perfeito, o safadinho daquele jeito Foi tudo programado, ela não pode nem saber Quem me pegou no flagra, aí deu, aí deu E deu bem ó pra mim Ela me pegou no flagra com a Camila e a Carol Deu bem ó, deu bem ó Quem quer denunciar, porque as duas são menores Deu bem ó, deu bem ó Ela me pegou no flagra com a Camila e a Carol Deu bem ó, deu bem ó Quem quer denunciar, quer me ver no cilindró André Cedes, o moral de Ibi Coara Dei um perdido na minha mina, ela não pode nem saber Eu desliguei o celular, pra minha casa não cair Comprei uma roupa nova, e um perfume importado Escondi a bebida, no porta-mala do meu carro Era tudo perfeito, o safadinho daquele jeito Foi tudo programado, ela não pode nem saber Quem me pegou no flagra, aí deu, aí deu E deu bem ó pra mim Ela me pegou no flagra com a Camila e a Carol Deu bem ó, deu bem ó Quem quer denunciar, quer me ver no cilindró Deu bem ó, deu bem ó Ela me pegou no flagra com a Camila e a Carol Deu bem ó, deu bem ó Quem quer denunciar, porque as duas são menor Deu bem ó, deu bem ó Ela me pegou no flagra com a Camila e a Carol Deu bem ó, deu bem ó Quem quer denunciar, porque as duas são menor Deu bem ó, deu bem ó E ela me pegou no flagra com a Camila e a Carol Deu bem ó, deu bem ó Quem quer denunciar, quer me ver no cilindró Deu bem ó, deu bem ó papai Vou um aviãozinho, dou nódinho pra balançar Balança, mas não cai, não tem como parar Vou um aviãozinho, dou nódinho pra balançar Balança, mas não cai, não tem como parar Vou um aviãozinho, dou nódinho pra balançar Balança, mas não cai, não tem como parar Vou um aviãozinho, dou nódinho pra balançar Balança, mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, 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 balançar André Cedes, o Moral de Ibi Coara Vem no chilepe, vem no chilepe, vem no chilepe Na batida do chilepe, quero ouvir você dançar Vem no chilepe, vem no chilepe, vem no chilepe Na batida do chilepe, quero ouvir você dançar Vem no chilepe, vem no chilepe Na batida do chilepe, que o negócio fica bom Vem no chilepe, vem no chilepe, vem no chilepe Na batida do chilepe, quero ouvir você dançar Pega a morena e joga do lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Vem no chilepe, vem no chilepe, vem no chilepe Na batida do chilepe, quero ouvir você dançar Pega a morena e joga do lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Vem no chilepe, vem no centro, vem no chilepe, é na batida do chilepe Quero ver você dançar, vem cá morena, joga do lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Vem no chilepe, vem no chilepe, vem no chilepe, é na batida do chilepe Quero ver você dançar, vem cá morena, joga do lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Eu quero ver todo mundo no salão, ralando coxa com coxa, pegando mão com a mão A nova dança do chilepe, vem no chilepe, é na batida do chilepe É que o negócio fica bom, vem no chilepe, vem no chilepe, vem no chilepe, é na batida do chilepe Quero ver você dançar, pega morena, joga do lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Vem no chilepe, vem no chilepe, vem no chilepe, é na batida do chilepe Quero ver você dançar, pega morena, joga do lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Vem no chilepe, vem no chilepe, vem no chilepe, é na batida do chilepe Quero ver você dançar, pega morena, joga do lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Música O que vou fazer da vida Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Nem sei te procurar André Cedes, o moral de Ibi Coara E a sua falta Tá me matando por dentro E sem você aqui Tudo é preto e branco Lá onde está você Vem que eu te amo tanto Onde está você Não sei Sou um faraway Sou um faraway Onde está você Não sei Sou um faraway Sou um faraway Pensei te procurar Falar 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 E a sua falta, tá me matando por dentro, e sem você aqui, tudo é preto e branco. Aonde está você? Vem que eu te amo tanto, te amo tanto, aonde está você? Não sei, sou um faraói, sou um faraói. Aonde está você? Não sei, sou um faraói, sou um faraói. Na balada eu bebo de acordo com o tipo de mulher. Bebo socialmente, se só tiver filé, se tiver só mulher feia, aí eu bebo, bebo, pra elas ficarem lindas. Esse é o segredo, que quando eu bebo eu fico assanhado, tomando o meu chaveco dobrado. André Cedes, o moral de Ibi Coara. Ficando bonito, mas se tiver essa mulher bonita, a estratégia muda, aí pra não chapar, eu começo devagar. Eu vou de Vódica e Guaraná, depois Tequila, Ice e Vódica. Na balada eu bebo de acordo com o tipo de mulher. Bebo socialmente, se só tiver filé, se tiver só mulher feia, aí eu bebo, bebo, pra elas ficarem lindas. Esse é o segredo, que quando eu bebo, eu fico assanhado, tomando o meu chaveco dobrado. Eu fico ralento, eu fico ralento e viro rico, e o povo feio vai ficando bonito. Mas se tiver essa mulher bonita, a estratégia muda, aí pra não chapar, eu começo devagar. Eu vou de Vódica e Guaraná, depois Tequila, Ice e Vódica. Eu vou de Vódica e Guaraná, depois Tequila, Ice e Vódica. Eu vou de Vódica e Guaraná. Pra que dizer que é o fim, se você sabe que não acabou, e se arruma outra desculpa, porque essa não rolou. Fica dizendo por aí, que está com outro amor, mas a realidade é outra, em seu pensamento estou. André Cedes, o moral de Ibi Coara. Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer, me ouça, oh baby, que você ama, tá cantando pra você. Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer, me ouça, oh baby, o seu futuro já consigo prever. Pra que dizer que é o fim, se você sabe que não acabou, e se arruma outra desculpa, porque essa não rolou. Fica dizendo por aí, que está com outro amor, mas a realidade é outra, em seu pensamento estou. Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer, me ouça, oh baby, que você ama, tá cantando pra você. Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer, me ouça, oh baby, o seu futuro já consigo prever. Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer, me ouça, oh baby, que você ama, tá cantando pra você. Que amor existia, eu já sabia, eu já queria e desejava, sonhava, tanto, tanto um dia ter, um amor como você. Pra amar todo dia, ser a sua companhia, outra metade, são tardes, monta com a solidão, e troca tudo por essa paixão. Eu só não queria, em agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar, de noite e de dia, essa vida vazia, sem te amar. Se você pudesse, um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu, depois que o destino, cruzou seu caminho com o meu. Foi amor, pra mim foi amor, e meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou. E eu te amei, me entreguei demais, não mereço essa saudade, a falta que você me faz. André Cedes, o moral de Ibi Coara. Eu só não queria, em agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar, de noite e de dia, essa vida vazia, sem te amar. Se você pudesse, um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu, depois que o destino, cruzou seu caminho com o meu. Foi amor, pra mim foi amor, e meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou. E eu te amei, me entreguei demais, não mereço essa saudade, a falta que você me faz. E eu te amei, me entreguei demais, não mereço essa saudade, a falta que você me faz.